E vamos para a apresentação oficial do Corneio Dente na coluna principal do circuito Tarrete. Uma luta na categoria peso leve, até 70 quilos, de 3 rounds, de 5 minutos. Eu apresento o primeiro lutador do Corneio Azul. O lutador com uma vitória, nem mata a solta, 21 anos, 1,74m de altura. Pesou 70 quilos, 100 gramas, da equipe Santa Maria Talti, da cidade de São José dos Brancos, São Paulo. No caminhão, para a senhora. E o seu adversário, no Corneio Dente na coluna, o lutador com uma vitória, 10 derrotas, 32 anos, 1,74m de altura. Pesou 71 quilos, 400 gramas. A equipe de Nicolai M&A, da cidade de Campinas, São Paulo, é o Rádio Câmara. Rádio Câmara, Rádio Câmara, Rádio Câmara. Rádio Câmara, Rádio Câmara. Aplausos 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 A área do prêmio da pílula ultima luta da noite, o vencedor aos 2 minutos ao segundo. A área do prêmio da pílula ultima luta da noite, o vencedor aos 2 minutos ao segundo.